Verdadeira religião, composição de Vivaldo Camilo Quantas vezes eu me perguntei sobre uma religião Pois as nossas gerações vêm marcadas Entre tantos falsos profetas Uma geração entre individualidade E seus próprios pensamentos Mas para Deus a palavra é única e levada A todas as nações Deus quer que somos todos próximos A cada um de nossos irmãos Todos nós somos merecedores Do seu galardão Quantos de nós não conhecemos O sentido da palavra Mas Deus lhe toca profundo em sua alma Cada palavra e conhecimento Está em nossos corações Deus tocou-lhes em espírito Para mostrar a nossa religião Tiago 1,27 A religião pura Sem imácula para com nosso Deus e Pai Esta Visitar os alfãos e as viúvas das tuas tribulações E assim mesmo Guarde-se Incontaminado do mundo E assim Deus nos faz ver A verdadeira religião Olha e escuta aí toda palavra Deixada para nossos corações Nas verdades das escrituras Nas verdades das escrituras Onde se encontra o Espírito de Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Onde se encontra o Espírito de Deus